Você está assistindo ao Hora da Saúde, em uma edição muito especial sobre violência contra a mulher. Por isso, nós recebemos agora a doutora Denise Vichiato Polizelli. Ela é delegada interina da Delegacia de Defesa da Mulher em Barretos. Doutora Denise, prazer em receber você aqui. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço pelo convite. Prazer imenso. Doutor Marcelo Goubo, continua com a gente. Doutor Marcelo Goubo Júnior. Sempre um prazer, Glaucia. Então a gente vai lá. Nós estamos falando sobre violência da mulher, um problema para a saúde pública. Doutora Denise, a gente começa com você. Porque mesmo sendo referência no mundo com a Lei Maria da Penha, o Brasil possui números tão altos. Primeiro que a gente tem que avaliar questões sociais, culturais. A gente não tem como dissociar. O doutor estava falando no primeiro bloco sobre como essa mulher não percebe que a violência está acontecendo. E o motivo dela não perceber que a violência está acontecendo é porque é tão natural na nossa cultura que a gente normaliza de tal forma que você se sente mal com aquelas colocações, mas você não está entendendo que aquilo é uma violência e nem por que você está se sentindo mal. Então muitas vezes quando a mulher chega lá no DDM, aquilo já extrapolou e muito o normal, vamos dizer assim. Então por que os números continuam altos? Porque a gente não debate qual é a origem dessa violência. A gente acha que isso é questão, muitas vezes é colocado assim, ah, é assunto de feminaze, porque você é feminista, por isso que você está falando desse tipo de situação, desse tipo de discussão. Por que que você está, o lugar de mulher é onde? E sempre colocando como se a mulher tivesse um lugar. Quando você delimita qual é o âmbito para uma pessoa existir, por que que a mulher tem um âmbito de existência dentro da sociedade, um papel, e o homem não tem? Então você acaba fazendo com que a mulher tenha o seu rol de experiências como pessoa muito cerceado, e dessa forma ela também não enxerga a possibilidade dela sair daquele ciclo que ela está vivendo. Isso já é histórico, né Marcelo? Sim, e quando a gente vai cuidando de gerações diferentes, você vai percebendo isso com uma intensidade muito maior. Então gerações anteriores têm isso ainda mais arraigado, e às vezes sofrem violências mais intensas, e que você precisa romper consigo, às vezes é um rompimento que causa mais sofrimento, mais dano, justamente por essa condição de sujeito, que às vezes a pessoa não vai conseguindo entender, ah, eu tenho saída, eu tenho direito, com acesso a mais informações que a gente tem hoje, por conta do avanço da internet, a gente consegue levar mais oportunidades a diversas gerações. Então as mulheres mais jovens, elas crescem com o maior nível de empoderamento hoje do que gerações anteriores. Então o nível de tolerância para comportamentos que são abusivos, ele tem diminuído. Ainda mais quando as mulheres vão conhecendo os direitos que têm, e conseguindo utilizar outros recursos de garantia de direitos. Mais uma vez, né, informação fundamental, uma reversão do cenário. Doutora Denise, com a pandemia, esse cenário piorou? Como é que a pandemia impactou nesse contexto? Com a pandemia piorou. Nós podemos falar de diversos aspectos. Primeiro que as pessoas ficam mais em casa, então elas conversam menos sobre a realidade que elas estão vivendo, e assim a reflexão sobre o que é violência e o que não é, ela acaba ficando mais abafada. Então muitas vezes você percebe pelo diálogo que a situação é de abusividade, porque tem a questão do relacionamento abusivo, que é quando existe uma animosidade no tratamento, mas ainda não tem uma agressão, e depois o relacionamento que já entra na agressão. Então já tem uma abusividade faz tempo e ela sequer se deu conta disso, indicando já uma possível agressão. E a outra questão é que a mulher muitas vezes não se vê com oportunidades para fazer um registro de ocorrência ou procurar ajuda, sem que o agressor saiba que isso vai acontecer. E ele sabendo que isso vai acontecer, então se você chamar a polícia, você vai ver o que vai acontecer, aí que eu vou te bater mesmo. Então ficam muito essas ameaças e esse controle psicológico sobre a vítima faz com que ela fique ainda mais sujeita a essas violências e mais temerosa. Isso é inclusive um dos grandes problemas em relação ao acesso ao serviço de saúde, porque às vezes a mulher vai acompanhada ao serviço de saúde, e esse aspecto do comportamento chama muita atenção do profissional. Às vezes a mudança de atitude, quando o agressor está naquele cenário, naquele momento, é algo que pode levantar a suspeita, que o profissional da saúde precisa ficar atento a esse tipo de situação, porque às vezes ela vai coagida ou procura ajuda, mas ela vai sobre ameaça, né? De não falar, de não expor qual que é a origem daquele ferimento, daquele tipo de lesão. E esse cenário também teve uma piora nos consultórios, Marcelo? Sim, com o avanço da pandemia, isso é muito mais frequente. E uma das coisas que dificulta também em relação ao momento da pandemia é a presença do agressor mais constante. Então, o momento de utilizar o serviço de saúde, ele acaba sendo um momento de janela de oportunidade muito grande, em que a gente não pode temer o tipo de contato e nem perder essa oportunidade de poder abordar esse assunto. Marcelo, agora, né, desses exemplos, né, de como identificar nos consultórios, mas queria que você falasse mais, doutora Denise, sobre como identificar e procurar ajuda em casos de violência contra a mulher, ou oferecer ajuda também. É, a situação mais complexa que a gente vive hoje é como oferecer a ajuda sem que a vítima se volte contra aquele que oferece essa ajuda. É verdade. Porque, por vezes, a vítima julga que ela não precisa de ajuda ou ela acha que ele realmente vai mudar, vai melhorar. Então, ela dá muitas chances e aí, diante da prestação do nosso serviço, ela acaba ficando muitas vezes chateada com a gente, não quer mais receber nenhum tipo de ligação, só que o inquérito não terminou, o processo não terminou. Então, a gente precisa, muitas vezes, saber qual foi o andamento daquilo, se ela está bem, se ela não está, e você percebe essa resistência depois, no pós-registro. Então, é muito difícil você saber a melhor forma de abordar cada pessoa, porque cada pessoa é única. Então, a gente oferece, a gente explica quais são os serviços. Então, a partir do momento que a gente registra uma ocorrência, depende do tipo de ocorrência, a gente precisa fazer um exame de IML, um exame médico, um exame de corpo de delito, para provar que existem as lesões. Normalmente, a vítima sai da delegacia e vai fazer esse exame ou vai no dia seguinte. Se é para o dia seguinte, a maior parte já não faz mais. Então, nós já temos um déficit bem grande de vítimas, que elas desistem só de um dia para o outro. A gente tem um número muito grande de vítimas, que após uma semana de pedido de medida protetiva, elas vão até a delegacia pedindo a revogação, porque elas reataram o relacionamento. Então, na verdade, a minha maior preocupação hoje não é a denúncia. É como que a gente pode impedir essa mulher de reatar, ou se for reatar, reatar de forma consciente, para que os dois, de alguma forma, passem por um acompanhamento, que faça com que eles melhorem como pessoa. Porque eu falo sempre a mesma frase, e eu não canso de falar essa frase, porque eu acho que ela me busca muito bem. Se você vai fazer uma receita de um bolo, você com a receita do bolo de chocolate não chega no bolo de cenoura. Se você está seguindo um relacionamento, a mesma receita desse relacionamento antes da ocorrência vai ser a mesma pós-ocorrência. Então, se teve violência, não é só ali na boca, sem um tratamento, sem um acompanhamento, que de repente todo mundo vai mudar, que a estrutura e a dinâmica familiar vai se alterar. Então, vai continuar acontecendo o bolo de chocolate. E um bom exemplo. Então, a gente precisa criminalizar tudo? Eu não tenho essa pretensão. Muito pelo contrário. O importante é a gente alcançar uma resolutividade para a vítima, para aquela família, e não um número de inquérito de ocorrência para mim. Isso para mim é irrelevante. Mas como que eu faço para essa vítima não voltar para mim? De forma que ela seja atendida pela saúde, pela saúde mental, e que ela consiga sair do ciclo da violência doméstica. Porque a violência contra a mulher, ela vai muito além da violência física, né, Marcelo? Tem a questão psicológica, mental, tudo isso, e que muitas vezes é responsável pela mulher adiante dessa maneira? Patrimonial e envolve todo um aspecto também cultural e social que é reforçador do padrão da violência, né? E isso é o que torna, às vezes, essa conversa muito difícil em determinados contextos e setores. Justamente porque quanto mais socialmente aceito é o comportamento violento, mais difícil é você romper com o padrão. Então, quanto mais naquela família essa questão da violência, às vezes transgeracional, é normalizada, é difícil você apresentar isso como um elemento estranho. E uma vez que você apresenta, também é difícil você retroceder. A questão da violência psicológica, ela envolve também um perfil que, às vezes, vai gerar uma coisa que a gente chama de tampa e de panela, que a gente costuma falar. Para que aconteça essa situação de violência, eu não estou dizendo que é responsabilidade da vítima, mas ela tem um padrão de funcionamento que favorece com que esse tipo de situação aconteça. E, às vezes, é difícil você tomar consciência de qual papel individual você tem na manutenção daquele tipo de situação. E você fazer esse rompimento é muito difícil. justamente porque você vai gerar, às vezes, essa situação de, nossa, mas será que eu tenho responsabilidade nesse tipo de situação? E aí eu não estou dizendo de utilizar um determinado tipo de roupa, eu estou falando de padrão de comportamento, daquilo que eu aceito, das transgressões que o outro faz, e que eu, ah, tudo bem, ah, faz parte. E isso, às vezes, é inconsciente, porque a gente é formado assim. Às vezes, a gente foi educado a aceitar esse tipo de situação, e aí você romper com essa normalidade é difícil. Às vezes, é um trabalho longo. Doutora Denise, quando fala em padrão de comportamento, isso também existe, também é observado na delegacia? A gente pode falar de um padrão, mas não necessariamente um padrão muito fechado. A gente identifica a repetição de condutas por parte dos dois. Eu falo que você falar de responsabilidade e de culpa são coisas diferentes. A vítima não tem culpa, mas como pessoas adultas, nós temos responsabilidade por aquilo que a gente se sujeita reiteradamente. A primeira vez, a segunda vez, mas viu que não vai mudar? O que que, se eu estou queixosa da minha situação atual, o que eu posso fazer para transformar a minha realidade? A partir daí, você tem responsabilidade, se você tomou consciência. Só que o difícil é a vítima entender esse padrão e enxergar, porque é fácil você enxergar como terceiro. Quando vocês dois conversando, é muito mais fácil eu entender a dinâmica de vocês do que vocês dois compreenderem essa dinâmica, os dois fazendo parte. E é o que acontece. Então, a vítima, ela não consegue compreender que essa dinâmica está ruim, está viciada, e ela fica queixosa e muitas vezes ela se culpa por aquela dor que ela está sentindo, por aquele incômodo, ou até pela violência que ela está experimentando, porque ela acha que ela tem culpa naquilo que está acontecendo. Então, o que a gente pode identificar como padrão em relação às vítimas, é que elas estão subjugadas, elas estão totalmente controladas, e elas acham que aquilo está normal. E aí, de repente, tem aquele despertar, mas se ela não despertar o suficiente para sair da relação, ela volta. É igual você está afogando. Você dá aquela respirada, se você não se... não agarrar alguma coisa para você sair daquilo ali, o que vai acontecer? você se afunda de novo. E é o que a gente vê. E o que acontece? Os aspectos sociais e familiares, eles são muito preponderantes, porque é comum a gente estar ali no registro da ocorrência, noitiva da vítima, ou até de alguma testemunha, é comum a gente vivenciar aquela situação, parece desenho animado. Sabe o desenho animado que fica o diabinho falando aqui? Só que o diabinho é a mãe, é a tia, é a avó. Eu já passei por isso, eu já fui agredida, ó, eu estou aqui inteira, não precisa desse circo todo. Ou seja, deslegitimando, fazendo pouco do sentimento da integridade física e psicológica da mulher. Por que que a mulher tem que se submeter, tem que se sacrificar em prol da família e do relacionamento, não no mesmo nível que o homem? Em que momento isso se naturalizou e em que medida e por quê? Esses são os questionamentos que a gente tenta colocar pra elas. O porquê que você tem que se sacrificar e ele não? Por que que isso tem que acontecer? E elas ficam sem resposta ao mesmo tempo que elas não têm como responder, lógico, não vai ter como responder. Elas falam assim, ah, é porque eu gosto dele. Aí a gente entra em tantos aspectos da saúde mental que a gente não consegue aprofundar ali. Então, nós fazemos os encaminhamentos também pro CREAS, pro Conselho Tutelar, pra saúde mental, vamos fazendo esses acompanhamentos, fazemos sugestões, mas dentro daquilo que a pessoa acredita, que a gente fala a crença, não a crença religiosa, mas a crença daquela crença que te limita de seguir a sua vida, de ser, de desempenhar o seu papel, aquilo que você gostaria, os seus desejos, as suas vontades, você fica muito limitada a ser a esposa de alguém e não ser a mulher que você gostaria de ser. Esse é o perfil que a gente mais vê, uma mulher que está com a sua liberdade de ser, de agir, de pensar, de trabalhar, de conquistar, totalmente submissa a outra pessoa. Tá vendo? Só hoje tem muito assunto pra falar sobre esse tema. A gente se despede agora do Dr. Marcelo. Marcelo, obrigado mais uma vez por ficar aqui conosco, por nos ajudar tanto na hora da saúde. É sempre um prazer, muito obrigado, Dra. Denise. Eu que agradeço. Dra. Denise continua aqui, né? E daqui a pouquinho a gente volta respondendo as principais dúvidas dos telespectadores. Fique aí, daqui a pouco tem mais Hora da Saúde. Hora da Saúde.